No Salão de Detroit, nos Estados Unidos, Selma Moraes fez uma entrevista exclusiva com Nelson Silveira, diretor de comunicação da GM do Brasil. Acompanhe. A Chevrolet começou o ano de 2017 comemorando a liderança absoluta do mercado brasileiro, registrando um crescimento de 11,9% de participação com 345,9 mil unidades comercializadas no ano passado. E para coroar todo esse sucesso, a montadora acaba de fazer o lançamento do novo Tracker nos Estados Unidos durante o Salão de Detroit, exatamente onde o modelo Bolt, o carro 100% elétrico da Chevrolet, ganhou o título de carro do salão. O diretor de comunicação da GM no Brasil, Nelson Silveira, destacou o Bolt como um carro revolucionário. O Bolt é o carro 100% elétrico da Chevrolet, nós estamos lançando nesse momento o carro no mercado americano e a gente teve a felicidade hoje de receber o prêmio de carro do ano nos Estados Unidos. Isso é muito importante, claro, porque esse é um veículo bastante revolucionário, ele tem uma autonomia de quase 400 quilômetros e é o primeiro carro elétrico a ter uma autonomia tão grande desse jeito e é o carro elétrico mais barato do mundo. Então, começamos o salão com o pé direito. Lembrando os dois anos da liderança da Chevrolet no mercado brasileiro, Nelson Silveira falou como vê esse importante momento e sobre a chegada do novo Tracker para o Brasil. O novo Tracker chega realmente completamente renovado, com o novo motor 1.4 turbo, direção elétrica progressiva, novo design exterior e interior, a conectividade total Chevrolet com All Star e o MyLink de segunda geração, nova suspensão, tunada para as estradas e ruas do Brasil, enfim, um carro totalmente renovado e o mais interessante, tudo isso pelo mesmo preço que a gente já vendia o Tracker no Brasil, então não teve aumento de preço. Como o Tracker hoje, com essas modificações que ele teve, ele não é mais competitivo, ele é superior à concorrência. Com isso, nós estamos esperando dobrar as vendas do produto no Brasil, chegando a algo em torno de 1.000 a 1.200 carros por mês. O ótimo momento que vive a marca também é reflexo do alto investimento que vem sendo feito desde 2014, com a renovação de todo o portfólio da marca, culminando também com a liderança do Onix. É uma alegria enorme esse reconhecimento que a nossa marca Chevrolet recebe do consumidor brasileiro. Isso é o resultado de tudo que a gente tem feito para atender o que o consumidor queria, né? Conectividade, economia de combustível, design inovador, enfim, todas essas características que o consumidor pede e que a Chevrolet entregou através do maior plano de investimentos da história da nossa marca no Brasil. 13 bilhões de reais que nós estamos investindo entre 2014 e 2019. Então, é uma grande felicidade receber do consumidor esse reconhecimento pelo que a marca está entregando e também pelo Onix, pelo segundo ano consecutivo, ser o carro mais vendido do Brasil. O Onix já era um carro de tremendo sucesso, já liderava o mercado e com as mudanças que a gente fez, nós aumentamos as vendas. Agora, em dezembro passado, nós tivemos o recorde histórico de vendas do Onix no mercado brasileiro, com mais de 18 mil unidades vendidas num único mês. Mesmo com o Onix sendo o grande destaque da marca, já que emplacou 153 mil unidades ao longo de 2016, um recorde histórico para o modelo, o diretor de comunicação falou também sobre os outros carros da montadora, especialmente da liderança da S10. Nós triplicamos o market share do modelo Cruze com o novo modelo, com a chegada do modelo novo, com o motor turbo e todas as novidades que a gente trouxe para o mercado, a gente triplicou o market share do modelo. Então, estamos muito felizes com a performance que o Cruze está tendo. S10 continua muito bem, tivemos várias novidades, lançamos a nova S10 no ano passado, a nova Trailblazer também. O produto tem vendido muito bem, tem tido uma performance muito boa de vendas e é, sem dúvida nenhuma, a melhor picape hoje do mercado brasileiro. Esse ano, eu poderia dizer que é o ano do utilitário esportivo da Chevrolet. A Chevrolet criou o segmento de utilitário esportivo em 1935, com o lançamento aqui nos Estados Unidos da Chevrolet Suburban, que depois deu origem, anos depois, a Veraneio, que todos conhecem no Brasil, a Grand Blazer, Blazer e mais recentemente a Trailblazer. Então, nós já renovamos a Trailblazer, lançamos recentemente a Trailblazer completamente renovada, agora estamos lançando o novo Tracker e vem mais novidade por aí, fiquem ligados. Fundada em 1911, em Detroit, a Chevrolet é uma das maiores marcas de veículos do mundo, com negócios em mais de 115 países e vendas anuais de mais de 4 milhões de veículos. Em 2016, a Chevrolet vendeu no Brasil mais de 345 mil veículos, assegurando a liderança do mercado. E como manter essa liderança? Nelson Silveira responde. Em primeiro lugar, atender a expectativa do consumidor. O consumidor está no centro da nossa atenção, é o nosso foco principal. Nós precisamos entregar aquilo que o consumidor quer. E o consumidor quer conectividade, ele quer trazer o seu celular para dentro do carro e o carro para dentro do seu celular. É o que a gente oferece com a conectividade total Chevrolet. O consumidor quer economia de combustível, que nós oferecemos hoje todos os produtos da linha Chevrolet, com selo verde e entre os carros mais econômicos do Brasil. O consumidor quer designer, ele quer ter um carro bonito. E toda a linha Chevrolet foi renovada pensando nisso também. Além disso, nós temos a melhor rede de concessionárias do Brasil. A rede Chevrolet, que está presente em todo o país, de norte a sul, é a rede com padrões altíssimos de qualidade e, efetivamente, a melhor rede de concessionárias do país. Então, isso é fundamental nessa estratégia e nos permite estar sempre próximos do consumidor e não só entregando os melhores produtos, mas entregando também os melhores serviços através da nossa rede. Aqui está menos 15 graus, lá fora, mas aqui dentro, no estande da Chevrolet, está muito quente. Aqui está menos 15 graus, lá fora, mas aqui dentro, no estande da Chevrolet, está muito quente. E aí